Olá minha gente, eu sou a Gabriela Zamboni e hoje eu vou te ensinar uma salada Caesar muito fácil de fazer porque tem em restaurante fino. Vamos começar pelos frutons. Você vai usar pães. Se você for usar esse aqui fatiado, você vai usar ele de preferência sem casca. Então eu vou tirar aqui as cascas dos nossos pães. Ao menos um pouco das cascas, tá? E aí você vai cortar ele em cubinhos. Você não vai jogar fora as casquinhas, né? Faça uma farinha de rosca aí. Faça um bolo, um pudim, enfim. A gente não desperdiça nada. Vamos pegar o pãozinho. Já vou pôr aqui nessa assadeira. A gente vai dar uma regadinha com azeite de oliva. E a gente vai pôr umas ervas. Ervas da tua preferência. Ervas finas. As ervas que você preferir. Também essa questão aqui das ervas é algo opcional. Mas eu acho que dá um toque muito especial. O sabor também. Nós vamos levar ao forno, mas você pode também usar a refry. Continuando aqui. Para adiantar a receita, eu já deixei aqui um peito de frango cozinhando. Eu vou acrescentar dois travinhos da Índia e uma folhinha de louro. Aqui no cozimento. Também eu vou acrescentar uma colher de sopa de sal. É importante sempre a gente cozinhar o franguinho com bastante água. Para ele não ficar ressecado. Assim. Eu vou deixar dois minutinhos ele cozinhando. Ele já começou a ferver. Deixo aqui dois minutinhos. Aí deixo mais ali uns cinco, seis minutinhos na água. Para ele realmente cozinhar bem. Agora vamos para a próxima etapa. Eu tenho aqui a nossa alface. Eu já vou dar uma arrumadinha aqui no nosso prato. Que é definitivo. Gente, originalmente é feito com alface americana. Mas como nós temos uma hortinha aqui em casa. Eu vou pôr também um pouco de rúcula. Que eu acho delicioso. Mas originalmente vai só alface americana. Você pode dar uma leve quebradinha. Deixa assim do teu gosto. É muito importante que essa montagem do prato seja bonito, né? Porque uma aparência também conta muito num prato. Eu vou pôr também as folhinhas de rúcula então. Mas isso é eu que estou inventando, tá? A moda La Gabriela. O nosso frango já está bem cozido. Eu vou retirar para ele ir esfriando. Nós vamos precisar desfiar ele. Deve estar muito quente. Vou retirar essa pele. Nós vamos usar só meio frango, tá? Porque esse não é muito para essa salada aqui. Então, vamos usar só meio. Vou dar uma desfiadinha. Eu acho muito prático a gente ter em casa frango já cozido, desfiado. A gente guarda naquelas embalagens que vai no freezer. E aí quando você precisa fazer um molho, já tem o frango desfiado, congeladinho, pronto para fazer o molho. Eu acho bem prático. Próxima etapa é preparar o molho. Eu tenho aqui, ó, um dente de alho. Nós vamos amassar ele. Se você não tem amassador, use um liquidificador. Aí você pode misturar os ingredientes todos e bater no liquidificador. Mas eu nem vou querer sujar, viu? Vou amassar assim. Eu comecei a amassar o alho porque aqui em casa as meninas, se elas veem alho, elas não comem. Então, amassadinho, elas nem percebem e acabam comendo. Aqui, um dente amassadinho. Vamos pôr metade dessa maionese aqui, ó. Tô usando o Hellmann's de 400 gramas, mas eu vou pôr 200. Olha, você pode fazer alguma maionese light na tua casa, porque vai bastante, né? Em torno de 200 gramas. Então você pode fazer uma caseira mais light. Ou então você usa essa industrializada mesmo. Não adianta. Hellmann's é Hellmann's, né? Eu já usei outras marcas, mas Hellmann's é Hellmann's. Temos aqui, ó, queijo ralado. Você põe quanto você quer. Esse aqui, ó, é de 40 gramas. Eu vou pôr metade. Mais ou menos 20 gramas de queijo parmesão ralado. Eu vou dar uma raspadinha desse limão aqui. Um pouco de raspas de limão, então... Sempre cuidado para não ir à parte branca do limão, porque amarga a receita. Agora vamos pôr o suco também. Não deixe ir semente de limão na receita, que também amarga. Bom, você põe... Eu vou pôr um porque é pequenininho, mas você pode pôr meio também. Isso vai depender do teu gosto. Antes eu já pus no frango, na água do cozimento, uma colher de sopa de sal. Mas eu vou pôr mais um pouquinho. Só uma pitadinha. Não vamos exagerar. Até porque também o queijo já é salgado, a maionese também já é meio salgada. Aí a água, tá, gente? Bom, a água é que vai deixar a espessura que você quer do teu molho. Quer um molho mais consistente, põe menos água. Quer um molho mais líquido, mais levinho, põe mais água. Esse é o nosso molho. Agora é só terminar a montagem do nosso prato. Prontinho o nosso pãozinho aqui também. O ideal até é deixar o pão ficar frio, esfriar, ele fica mais crocantezinho. Mas assim já tá legal. Então nós vamos fazer a nossa montagem, terminar aqui a montagem. Vamos pôr o frango aqui. Mas vai ficar muito linda essa nossa salada, minha gente. Já vale por uma refeição. Só essa salada aqui. Já tem a proteína do frango, tem tudo. Tem o carboidrato, tem tudo. Então já é, vale por uma refeição completa. Vou pôr aqui o molho. Você põe quanto você quer. Vou pôr tudo. E os chucons. Gente, prontinha a nossa salada. Olha, divina. Incrível. Faça aí e me conta se gostou. Se você for fazer, posta nos seus stories lá no Instagram e marca a usinha lá. Arroba Gabriela Zamboni. Beijos então. E até a próxima receita. E agora chegou a hora boa. Vou comer todinho.